O que o rombo da Americanas pode nos ensinar sobre o mercado de milhas e entenda porque a Americanas não está fazendo parte de nenhum site como parceiro? Gente, vamos entender o seguinte, não vou falar do rombo em si, mas já entendi a lógica, está super comum para quem mistura as coisas. Foi um problema de dívida com fornecedor que foi paga por um banco e foi colocado em outro centro de custo, mas é injustificável. Uma coisa é você perder 100 reais, uma coisa é você perder 1 bilhão, que é o caso deles. Não é exatamente o número que falaram porque aquilo iria só para ser marketing, ao longo de um ano deu aquilo, mas o número atual é bem menor. Só que é o seguinte, gente, vamos lá, olha só. Imagina que a Americanas vende direto no site deles. Eles vão ter um custo de pelo menos 10% que é das proteções que o site tem. Tem que validar, tem que checar, tem um monte de coisa acontecendo ali e eles gastam 10% pelo menos para ter um e-commerce no ar, cada venda você perde 10%. Padrão, quem não tem não sabe, quem tem está ligado. Só que o seguinte, e se a Americanas tiver um vendedor, um cara que vende no AXE, você chama ali no AXE, conversa com alguém e o cara fechou. A Americanas, além dos 10%, ela tem que pagar mais 10% para esse cara que fechou a venda, a comissão dele, né? Senão ele não daria o máximo dele, porque ele é um vendedor. O vendedor geralmente tem comissão, por quê? Porque ele tem que se esforçar para que a coisa aconteça. Só que talvez a Americanas pode colocar lá na Nivela, certo? Lá na Nivela ele colocou para vender. Lá na Nivela a perca dele é de pelo menos 30%. Por quê? Primeiro porque ele paga para a Nivela para colocar lá, tá? Ele paga, ele paga uma graninha, pode ser 10%, mas ele paga. Segundo, ele passa mais desconto para o cliente final. Eu comprei no ano passado uns 3 telefones, pelo menos ali, uns 2 eram pela Americanas, com 10 pontos por real. 10 pontos por real, mandando para a Minas vendendo, 40% de desconto. Só que esses 30%, a Americanas que paga. Ela paga 20% para o cliente, baixando o custo, e 10% para a Nivela. Sem falar no preço com desconto, tá? E talvez ela tenha uma outra forma aqui. Vamos lá agora. Você é o novo CEO da Americanas. Olha aí que beleza, que profissão top. Qual desses que você cortaria? É simples, eu preciso dar lucro. Qual desses que eu cortaria? Cara, eu cortaria aqui. Eu não quero ter uma venda, que cada vez que eu vendo eu perco 30%. Não faz sentido, né? Não faz nenhum. Eu prefiro vender aqui, e eu prefiro vender aqui. Mas Marrone, pelo menos lá vendia. Pelo menos lá vendia, mas quando você está com dívida, você tem que cortar aquilo que mais dói, né? Às vezes o cara tem dívida. Eu vejo muita gente, ah Marrone, eu tenho uma dívida aqui, mas não sei se eu pago ou não. Mas o cara vale a troca de carro, o cara investe em milhas, o cara... Gente, paga dívida, é a melhor coisa que você tem que fazer. Tá? Então, para você entender. O que é que isso reflete, gente? Um. Um. Americanas saem, outras lojas sobem. Então, tem grande chance de nós olharmos aí outros, principalmente concorrente da Americanas, que acabem subindo dentro dos programas, né? Até porque... Gente, hoje o custo mais caro, o custo mais caro é o tal do CAC. O que é CAC? É custo de aquisição de cliente. Então, por exemplo, você ia comprar na Americanas e você foi lá e comprou na Magalu ou no Extra, por exemplo, no Extra. Cara, você teve uma experiência boa com o Extra, você passa a considerar o Extra na hora de comprar. Então, você deixa de comprar na Americanas. Então, na verdade, essa operação aqui, ela tem a ver com o CAC. Quando você vai pegar uma Apple da vida, o CAC dela pode ser o preço de um iPhone. A Apple pode gastar 8 mil reais para que você vire cliente da Apple. Porque ela sabe que depois que você vira cliente, você não sai mais e você ainda compra vários outros produtos. Então, o pior problema aqui qual é? Não é a margem, os pontos, não. É perder um cliente. Porque no momento que perder um cliente e tiver uma experiência boa, por exemplo, eu comprei o Samsung pela Americanas, eu comprei o MacBook pelo Extra. Cara, a minha experiência do Extra foi maravilhosa. Chegou antes, eles me ligaram para confirmar que foi ótimo. Hoje, eu sempre considero o Extra na hora de comprar. Então, com isso, somando que eles saíram dos parceiros, eles estão perdendo no cliente. E, obviamente, se eles me perderem, eu indico para mais um monte de gente que não faz sentido comprar lá e o negócio começa a ficar maluco, tá? Então, isso é interessante para vocês entenderem. Segundo ponto, gente, qual é? Segundo ponto. Os outros parceiros podem começar a calcular certas coisas, tá? Não faz nenhum sentido alguém comprar um telefone, aquele flip, lembra? Querendo ganhar lucro, vendendo, dando 10 pontos por real. Não faz nenhum sentido, gente. Nenhum, 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 nenhum. Uma coisa é o marrone que vende treinamento, que é serviço. Outra coisa é o produto físico. Gente, esse quadro aqui, eu comprei ele, sei lá, por uns 200 reais. Talvez eu pudesse comprar ele por 100 dentro de um site aí na Amazon. Só que, seguinte, a Amazon ganhou 10, 20%. A empresa que fez o quadro ganhou 20%. Só que, quando eles precisam comprar matéria-prima, eles têm que comprar um milhão de matéria-prima. E isso, ó, vai matando a margem. Então, assim, o que é interessante a gente entender? Legal porque a Americanas vai perder para outros, os outros vão dar promoções boas, isso é correto. Ruim porque os outros vão começar a ficar de olho. Cara, peraí, será que faz sentido eu estar naqueles caras lá? Por que você vê, geralmente, produtos específicos? Porque são produtos que têm margem, são produtos que estão saindo de linha, são produtos que podem queimar para poder fazer caixa e seguir a vida, tá? Então, isso é muito interessante para você entender. Então, eu vejo a pessoa, não, eu quero um iPhone com 10 pontos por real. Gente, acorda, acorda, viu? Será que a Apple precisa dar 10 pontos por real para vender um iPhone? Sabe? Que nem carro. Ah, mas o carro no Brasil está muito caro. O cara vai lá e compra um Corolla. O cara vai lá e compra um Jeep. Por que vai dar desconto se continua vendendo? Gente, o carro mais vendido do ano foi a Tráquia. Para quem vai baixar o preço por 140 mil e está vendendo, foi o mais vendido e bombou? Não, mas não é justo, amigo. Esquece a justiça. Esquece. Esquece. Para com essa conversa. Foca no mundo. Existe o ideal e o mundo real. São duas coisas diferentes, tá? O que a gente tem que se ligar aqui, tá? Fica de olho no quê? Nas empresas que vão fazer um movimento, começando a dar 7 pontos por real, 10 pontos em produto muito específico, né? Não faz sentido nenhum. E fica de olho nas empresas que talvez vão trancar alguma coisa, tá? Isso é muito interessante. Por quê? Hoje, para a empresa, gente, quem não tem negócio não entende, né? Mas quem já teve negócio, inclusive, varejo, entende. Se você for pegar uma padaria, tá? Isso aqui é um número real. Ou um mercadinho. Gente, o mercadinho vende um cigarro, vende pão e vende café. O pão geralmente é feito no mercado, lucro. O café é comprado, revendido, lucro. Gente, o cigarro é prejuízo. Só que se não tiver o cigarro, não tem como vender o resto. Por quê? Porque o pai de família, a mãe de família que fuma, não vai no mercado que não tem cigarro. Simples. Mas como é que eles estão vendendo um produto que dá prejuízo para poder vender os outros? Você está entendendo? Simples. Gente, começa a entender o mundo, tá? Hoje, o que eu ensino para o pessoal do Milhas do Zero é muito além de estratégiazinha de milhas. Ah, estratégia do carrinho. O hack do não sei das coisas. Gente, isso é conversa de criança. Isso tem no YouTube de graça aí. No meu canal do YouTube está tudo aí. Mas agora, aprender a olhar para o mercado. Se posicionar. Comprar aqui. Vender ali. Cara, como é que eu monto a minha composição? Pera aí. Latam eu ganho, mas Smiles eu perco. Mas perdi da Smiles. Usei o meu limite do cartão. É outra conversa, gente. Então, fica ligado. A Americanas tomou esse rompizinho, ok. É um problema. Não conheço ninguém que tinha ações da Americana. Não conheço ninguém que tem ações de varejo. Nunca vi sentido nisso, né? Mas dá para ganhar dinheiro nessa especulação também. Mas aí, né? Não é investimento. É trabalho. Porque você tem que todo dia ir lá e olhar. Porque se uma hora cair, a coisa acabou. Mas é interessante observar esse desenvolvimento. O primeiro, o fato de sobe e desce, né? Que vai acontecer alguém e vai pegar o lugar. Gente, isso é muito legal. Sabe por quê? Não existe oportunidade perdida. Alguém aproveita. Grava isso. Não existe oportunidade perdida. Alguém aproveita, tá? Mas, independente se isso aconteça ou não, vamos olhar o que as outras vão responder. Porque é o seguinte, se alguém falar na Americanas e achou rompo, cara, a Americanas não vai cair sozinha. Ela vai levar um monte de gente com ela. Por quê? Porque muitos dos outros fornecedores faziam a mesma coisa. Por exemplo, o cara que vem, o Samsung que vende para a Americanas, também vende para as outras. E aí, será que essas outras estão lançando do jeito certo? Será? Entendeu? Entende o jogo? É simplesmente isso. E talvez quando olharem lá, vão ter que aumentar a auditoria, vão ter que botar mais time e o lucro vai cair também. Então, assim, tudo bem que tem uma janela onde o Extra pode pegar novos clientes. A Magalu, mas tem uma outra janela que é o seguinte, gente. Vamos ficar de olho nesses caras aqui que talvez tenham algum problema? Eu nunca vi sentido de vender um iPhone com 10 pontos por real. Teve recentemente da Livelo e deu problema. Aí tem gente, não, eu vou botar no palo. Os caras, cara, bota o que você quiser. Mas entenda que essa oportunidade não vai se repetir. Porque não faz sentido. Tá entendendo? Não faz nenhum sentido. É uma promoção sem lógica. Ah, eu vou comprar com 10 pontos por real, vou pedir seguro proteção de preço. Tudo bem. Mas é por isso que as empresas se mexem. Porque elas dizem, cara, tem muita gente sacana aqui dentro, vamos resolver. Ah, Tudo Azul tem um clube de 6 meses, por que será? Me conta. Por que a Tudo Azul tem um clube de 6 meses? Porque tem um monte de picarita que vai lá, assina um clube uma vez só, cancela antes ali e pronto. Então ela diz, cara, tudo certo, são 6 meses de clube. Não, mas eu não quero. Então não assina, tá tudo certo. Por que a Ismaio tem um clube de 6 meses para evitar os picaretas? Por que a Livelo tem desconto sempre no plano normal para evitar os picaretas? Ah, Marroni, mas eu posso fazer uma vez só? Claro que pode, ele é mensal. Só que entenda o seguinte, o clube, Latam, ele já está especificado em 40,90, que é a margem da picaretagem. O cara entra lá, assina uma vez em uma semana, cancela. Tem gente que até cancela a compra, cancela o cartão como se não tivesse existido. Já vendi os pontos mesmo, eu cancelo. Gente, eu vejo isso, tá? Mas Marroni, se eu comprar hoje, cara, eu posso transferir os pontos, vender e aí dizer que eu perdi o cartão e que me roubaram e parar. Cara, poder, você pode legalmente. Mas tu entendeu que tem uma picaretagem gigante aqui? Gente, eu ouço isso, tá? Talvez não é a sua intenção, mas eu ouço. Cara, não tem como eu mandar. Daí quando eu chegar lá, eu cancela a compra, falo que roubaram o cartão, que eu desisti. Que isso, gente? Vamos parar onde? Vamos quebrar mais um mercado que é o mercado de milhas. Já quebraram vários outros, agora eu vou quebrar mais um, tá? Entenda isso. Esse posicionamento é muito interessante, por quê? Podemos se beneficiar aqui e aqui pode ser que fique mais complicado. Por exemplo, se você for olhar o regulamento, vai ver que tem muita lógica do seguinte, olha, o cartão tem que estar no mesmo CPF do dono. E aí você comprou com o cartão da tua mãe e aí não entrou. Daí tu vai lá e quer brigar. Cara, tava no regulamento. Porque eles têm que se proteger. Então fica ligado, tá? Fica observando. Eu compro bastante, tá? Combro bastante coisa. Tenho compras pra fazer, vou ficar de olho nos próximos meses. Tem mesmo consumidor em março, mas entenda que o movimento da Americanas pode puxar todo o restante, tá? Gente, a Americanas já saiu, todos os sites, na verdade, do grupo saíram ali. Pode ser que volte, pode ser que não volte. Mas eles já vão voltar esperto. Porque eles sabem que se somar o meu rombo de um bilhão com vendas que não me trazem lucro nenhum, o que eu tô fazendo é que eu vou quebrar, tá? Fica essa dica pra vocês, aproveitando o caso da Americanas pra gente poder estudar, tá bom? Valeu, gente.